Música Mais um homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 18 de abril, aqui no município de Ariquemes. O homicídio aconteceu no bairro Colonial, na rua Érico Veríssimo. Era bem cedo, quando a vítima saía de uma residência, em dado o momento que os indivíduos chegaram e efetuaram os disparos contra a vítima, que acabou vindo a óbito ainda do local. A vítima foi identificada, um rapaz por nome de Leonildo Correia, vulgo Peixenildo. Ele foi executado com tiros no rosto. Segundo a polícia militar, pelo menos três disparos o atingiram a cabeça da vítima, que veio a óbito ainda no local. Posteriormente, os policiais isolaram a área, para que os procedimentos da perícia fossem realizados. Segundo ainda informação de populares, relataram a nossa equipe de reportagem que a casa em que estava a vítima é frequentada por usuários de drogas. Também colhemos mais informações com o sargento Abromovski, que nos falou um pouco mais sobre o ocorrido. A central recebeu a ligação lá, era por volta das 7h40, aí eles pagaram a ocorrência para a gente vir atender e verificar a veracidade. Alguns vizinhos aqui ouviram três disparos e o SAMU chegando constatou duas perfurações na cabeça. A vítima já tem algumas passagens, era conhecida aqui nas redondezas como usuário, é conhecido como Leonildo, vulgo Peixenildo. Vai ser registrada a ocorrência, já foram passadas algumas informações para o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, e aí eles vão fazer a investigação. Quem trabalhou com o senhor aqui no local? Soldado de Carvalho, soldado PM Daiana e apoio de algumas outras guarnições. O caso agora segue em investigação pela Delegacia de Homicídios do município de Ariquemes. O caso agora segue em investigação pela Delegacia de Homicídios do município de Ariquemes.